. Monalisa Perrone confessa medo inusitado e faz desabafo, Deus me livre. . A apresentadora Monalisa Perrone, que vai fazer a cobertura dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de São Paulo pela TV Globo com Chico Pinheiro, surpreendeu ao declarar que tem um medo inusitado, virar piada na internet. Em entrevista ao UOL, a famosa falou mais sobre o assunto. . Morro de medo de virar meme. . Deus me livre de tropeçar ou cair. . . A gente se prepara tanto, faz uma imersão no mundo das escolas, experimenta 30 modelos de vestido, faz maquiagem e usa salto alto por quase 10 horas cada dia para estragar tudo em segundos. Tenho pavor até de pensar, revelou. . Para fugir das gafes, a veterana conta com a ajuda do colega de transmissão e dos comentaristas Ailton Graça, alemão do cavaco e seu subiáfora. . . Seu escorregar, alguém me segura, brincou. . Seu colega de trabalho, Chico Pinheiro, por outro lado, revelou que não fica com medo de cometer esses deslizes. A gente faz um trabalho intenso. . Visita os barracões, conversa com os carnavalescos. . Se prepara, mas somos humanos. . . Para aguentar o tranco, os dois já começaram a mudar seus horários desde o começo da semana e, por isso, a repórter teve que se despedir do filho Paulo, de 12 anos na última terça-feira, seis, dei um beijo nele e disse, até semana que vem. .